Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Durante a manhã desta quarta-feira, 19 de abril, foi encontrado um bugio morto no assentamento Boa Vista, interior do município de Camacuã. A informação foi repassada pelo site de notícias Blog do Juarez no início desta manhã. A Secretaria de Saúde do município foi comunicada sobre o caso e se deslocou para o local com uma equipe da Vigilância Sanitária para localizar o animal morto. Segundo informações, o animal estaria com ferimentos na altura do pescoço, podendo ser causado por pauladas, ferimentos causados por outros animais ou até mesmo um tiro. Destacando que não há nenhuma possibilidade do bugio estar infectado com a febre amarela. Foram coletadas amostras das víscas do animal que serão enviadas para análise em um laboratório em São Paulo. O resultado deve sair entre 60 e 90 dias. A Secretaria de Saúde de Camacuã continua em alerta monitorando as regiões das matas do município, onde há grande quantidade de bugios.